As empresas vêm para cá e elas percebem um ganho de produtividade dos funcionários delas. E as nossas redes funcionam muito bem, então um membro encontra com o outro, eles conseguem fazer negócio entre eles. Mas o Labs vai um pouco além disso. A gente dá a mão para o empreendedor e vai com ele atrás do objetivo dele. Então, por exemplo, o empreendedor vem para a gente, está dentro dos nossos espaços, e ele pede assim, cara, eu queria falar com a, sei lá, com a Basf, beleza? Então, ele coloca esse desafio para a gente e a gente vai junto com ele atrás dessa empresa, que faz sentido para ele, se realmente fizer sentido naquele momento. É claro que a gente entende também se o empreendedor está preparado ou não para aquele contato, e se ele não estiver preparado, mas aquele é o objetivo dele, a gente ajuda ele a se preparar. E isso é que é o bacana, porque não tem aquela coisa da aceleração tradicional, que eu já faço fora, já acompanho há muito tempo, mas a gente faz um programa mais longo, que dá para esse empreendedor a possibilidade dele realmente perceber esse crescimento dentro da nossa plataforma. Cara, brigadão pelo seu tempo, fim do dia. Como sempre. Você está compartilhando um pouco aí com a galera que acompanha a Growth Machine. Cara, conta um pouco o que é o Labs, inclusive o fato de eu ser mentor, o que foi essa iniciativa no Rio, e o que vocês estão fazendo no que diz respeito a apoiar o ecossistema de startups. Bom, o Labs é a aceleradora de startups da WeWork, é uma iniciativa de apoio que nasceu lá atrás, quando a WeWork foi fundada, logo no ano seguinte. A WeWork foi fundada em 2010, em 2011 os sócios perceberam que o ecossistema de startups estava acontecendo dentro dos espaços da WeWork, e resolveram criar uma iniciativa para apoiá-las. Então, a gente abriu espaço de uma forma mais barata, para as startups poderem performar dentro da nossa rede. Porém, isso acabou não sendo muito ok, não foi tão profitable para o negócio. E essa iniciativa ficou adormecida em Nova York, até o final do ano passado, quando um dos diretores da companhia resolveu retomar a iniciativa do Labs, e fazer com que ela espalhasse pelo resto do mundo, já que agora a companhia está extremamente maior. E a gente tem hoje condição de apoiar cada vez mais essas startups no começo da jornada delas. E foi daí que essa iniciativa acabou vindo para o Brasil. Hoje a gente já está com bastante musculatura, a gente já tem condições hoje, inclusive, de fazer investimento em algumas startups. Sério mesmo? É. Além do nosso programa de aceleração e apoio, é um programa ongoing de acompanhamento para startups que a gente está trazendo para o Brasil. Legal. E aí no Brasil, o que é o programa? Como é que ele está estruturado? O que vocês estão olhando como meta, como objetivo para esse programa? É, basicamente a gente tem um programa onde a gente recebe as startups no nosso espaço, entende o que elas precisam, como elas vão fazer para poder crescer, entende qual é o objetivo de cada uma delas, e junto com elas a gente vai fazendo com que elas consigam alcançar mês a mês o que ela está buscando. Então, por exemplo, você entra num espaço do Labs hoje com a gente, a gente faz um diagnóstico do seu momento, a gente define junto com você alguns indicadores que a gente vai acompanhar durante o período, e esse período pode funcionar aí, de repente, até um ano, pode até ser um pouco mais que isso. Não é um programa de aceleração como os tradicionais, né? Onde você tem um batch que tem começo, meio e fim. Não. Do nosso lado, a gente quer ser o parceiro long-term das startups, independente da fase que ela esteja. Então, ela pode ser desde a fase de ideação, até uma startup que já está mais madura, precisa buscar investimento ou quer crescer globalmente. Ela usa a nossa rede de uma maneira mais inteligente, através de softwares que a gente tem, de todas as conexões que a gente consegue criar, para fazer com que ela consiga performar. É o que é legal, assim, né? Nesse período que eu estou como mentor, eu já fiz algumas mentorias com as startups do programa, e dá para perceber que a molecada tem muita vontade de acontecer. E aqui, o que eu percebi nesse período que eu estou habitando, né? Ele é muito rico de negócio, né? Porque tem empresas de todos os estágios, e até mesmo a própria startup, o Lucas, da onda lá. Você vê que ele faz um negócio, consegue um cliente. Então, eu acho que isso é muito rico, né, cara? Sim. Já é tradicional nos nossos espaços que as empresas que vêm para cá, e não são só startups, tem empresas de todos os tamanhos e segmentos aqui dentro, que elas consigam aumentar a sua produtividade. Independente dos nossos espaços serem mais abertos, T-Shope, etc. As empresas vêm para cá e elas percebem um ganho de produtividade dos funcionários delas. E as nossas redes funcionam muito bem. Então, um membro encontra com o outro, eles conseguem fazer negócio entre eles. Mas o Labs, ele vai um pouco além disso. A gente dá a mão para o empreendedor, e vai com ele atrás do objetivo dele. Então, por exemplo, o empreendedor vem para a gente, está dentro dos nossos espaços, e ele pega assim, Cara, eu queria falar com a, sei lá, com a BASF, beleza? Então, ele coloca esse desafio para a gente, e a gente vai junto com ele atrás dessa empresa, que faz sentido para ele, se realmente fizer sentido naquele momento. É claro que a gente entende também, se o empreendedor está preparado ou não para aquele contato, e se ele não estiver preparado, mas aquele é o objetivo dele, a gente ajuda ele a se preparar. E isso é que é o bacana, porque não tem aquela coisa da aceleração tradicional, que eu já faço fora, assim, já acompanho há muito tempo, mas a gente faz um programa mais longo, que dá para esse empreendedor, a possibilidade dele realmente perceber esse crescimento dentro da nossa plataforma. Teve um sábado que estava rolando um bootcamp, que eu vi um Startup Week. Sim, sim. Tem ligação também com o Labs ou não? Não, o que a gente faz é receber dentro dos nossos espaços, como iniciativas do Labs, tudo que estiver relacionado a empreendedorismo. Eu, principalmente, faço bastante isso aqui no Rio, mas os Labs em São Paulo, em BH, agora que vai abrir também, já tem esse mindset. Trazer a comunidade para dentro, para fazer com que as conexões sejam mais ricas. Então, a gente recebe, vira host, às vezes até patrocina alguns eventos, para que, de fato, a comunidade possa se conectar e fazer os negócios que são necessários para as startups conseguirem performar. Animal. E para quem quer submeter, para quem quer aplicar para o Labs, fica aberto direto, como é que funciona? Sim, a gente tem espaços no Rio de Janeiro hoje, um espaço operado por nós. A gente também tem parceria com algumas consultorias e aceleradoras que vêm para cá para fazer seus programas e utilizar a plataforma do Labs como alavanca para que seus programas sejam mais robustos. A gente tem aberto hoje um espaço... Então, tanto aceleradoras quanto startups? Sim, na verdade, a gente atende os três pontos. A gente atende o empreendedor com a startup e a gente faz com que ele performe. A gente atende a aceleradora, que pode se alavancar na gente, tanto para capturar clientes corporativos, quanto para melhorar seu impacto para o empreendedor e também as grandes empresas que precisam entender a inovação. A gente também trabalha com Open Innovation, trazendo para as grandes instituições o que elas ainda não têm de contato com a aceleração, com startups, com esse mundo mais disruptivo. Tem um link, tem alguma coisa que a gente pode deixar aqui embaixo? Você pode falar direto, você pode entrar em contato direto no nosso site, tem lá uma aba Labs e aí você consegue se inscrever por ali. Aí você indica para qual espaço você está interessado, Rio de Janeiro, São Paulo, BH. A gente está crescendo aí para o restante do país. Mas é basicamente isso, consegue contato direto pelos nossos canais tradicionais. E como é que é o processo eletivo, por exemplo, para a startup ser aprovada e para ela se obter? Diferente do membro normal, que só se inscreve e consegue contratar uma estação de trabalho, para você vir para o Labs, você tem que entender em qual Labs você vai se vincular. Por exemplo, aqui para Carioca, você teria uma... Quero ter uma estação de trabalho para uma startup, ou duas e tal. A gente faz uma primeira reunião e faz uma seleção. Se faz sentido ou não você está participando do Labs. É como se fosse uma seleção, não é uma chamada para startups, mas se você realmente tem esse modelo... Sim, está aberto direto, porque é como eu te falei, não tem um batch, não tem um ciclo fechado. Se você quiser começar no mês que vem, senta aqui, conversa, a gente vê se tem fit. Tendo uma posição disponível, você pode começar a trabalhar com a gente e usufruir de toda a nossa plataforma. E o programa de aceleração, ele também está rodando direto? Como é que é? Sim, está rodando direto, ele tem atividades próprias. Uma vez por semana, a gente tem um encontro para discutir os modelos de negócio. Tem um acompanhamento um a um, que é muito importante. Dentre várias outras atividades, Roundtable, mentorias com pessoas como você e vários outros mentores que a gente tem na nossa rede, local, nacional e global. Então, você quer ter mentoria com um especialista, de repente em vendas, mas que está nos Estados Unidos, que não é você ainda, por enquanto, você pode ter acesso através da nossa rede. Então, a maioria dos nossos grandes membros, globalmente falando, estão disponíveis para serem mentores dessas startups. Caraca, animal. Cara, uma coisa que eu reparei é que a Endeavor tem uma estação aqui em cima. Sim, a Endeavor trabalha aqui com a gente, dentre outros grandes membros. E ela também está envolvida? Também está envolvida. Alguns dos membros deles são mentores. Os empreendedores Endeavor estão sendo convidados a serem mentores agora, dentre vários outros empreendedores. Alguns até participam do programa de embaixadores, que é o mesmo programa que eu convidei você para fazer parte. Também são mentores. Então, você, como startup, você tem acesso a essa rede. É claro que não é algo que você pega o telefone do cara e sai ligando, até porque você tem que estar preparado para receber o conhecimento que você está buscando. Então, a gente faz uma curadoria para saber se realmente está no momento ou não para falar com a pessoa adequada. Às vezes, não faz muito sentido eu pegar um cara que eu quero falar sobre vendas, porque o Tiago pica das galáxias das vendas e eu quero falar com ele. Mas, às vezes, esse cara não está pronto. Às vezes, é um cara bit to see que você não vai conseguir agregar tanto. é melhor eu direcionar ele para outra pessoa. E isso é que é a diferença que a gente faz aqui dentro do programa. A gente vai ajudando esse empreendedor a entender o momento que ele está. Animal, cara. E, cara, que dica você daria para quem está querendo participar do programa ou se está ainda naquele processo de validação de hipótese? O que é? Preciso ter Product Market Fit fechado? Não? Não escalando? Não. Então, no nosso caso, a gente vai com a startup desde a ideia até ela receber primeiro investimento. De repente, até a gente mesmo investe nela. Isso já está acontecendo fora do Brasil e a gente está começando a trazer isso para o Brasil também. Principalmente que tenha sinergia com o business da WeWork. Ou não? Não necessariamente. A gente não está preocupado com isso porque, diferente de vender posição, o Labs não quer fazer isso. É um give back da empresa. Então, se você está trabalhando, por exemplo, em uma área completamente desconexa da WeWork, você tem espaço aqui. Você consegue vir para cá e a gente vai ajudar o teu negócio a performar. Quanto mais escalável ele for, quanto mais impacto ele causar, mais para a gente é interessante ter a startup aqui dentro. Então, se você está com o teu modelo de negócio já bem desenhado para causar, para entender o impacto que você vai gerar, seja criação de novos produtos, ideias, não interessa. A gente traz você aqui para dentro e tendo feed você pode participar do programa. O programa tem média duração de um ano. Ele é ongoing. e pode ser que depois de um ano e meio você ainda esteja aqui, se você não estiver performado, mas se o teu negócio realmente tiver potencial. E a gente quer, de fato, ser o parceiro de longo prazo para esse empreendedor. Animal, animal, cara. E, cara, e o programa de mentores? Como é que surgiu isso? Esse programa que eu fui convidado? Qual o objetivo dele? Se vocês vão trazer mais mentores? É, na verdade... Embaixador, na verdade. Exatamente. A gente já tem um time de mentores. A gente está enriquecendo esse time agora. Inclusive, quem quiser ser mentor também pode, no mesmo site, se candidatar a ser mentor do Lab. Se você já tem algum tipo de track record no ecossistema empreendedor, de alguma forma, já empreendeu, tem um passado legal, mesmo em grandes companhias, você pode ser mentor. diferente do programa de embaixadores, que eu convidei você, eu convidei o Amuri, o resto do pessoal, o Guga, o Alfredo e o Bernard. É uma primeira iniciativa, começou aqui no Rio. A gente ainda não conseguiu, de fato, lançá-la. A gente deve fazer agora, nas próximas semanas, um evento de lançamento. E vamos ter outros embaixadores em outras regiões. Em outras regiões. São Paulo, BH. A gente vai crescer esse programa, porque é uma forma da gente conseguir sensibilizar o ecossistema e mostrar que existe uma iniciativa de give back, que ela é give back de verdade. Então, você é voluntário nesse processo, você nos ajuda, o Alfredinho nos ajuda, todo mundo está de mãos dadas para tentar melhorar o ecossistema empreendedor brasileiro, que é o que a gente precisa, de fato. É parar de falar e começar a fazer. É, cara. Uma das grandes revoltas, eu falo isso tudo da hora, é o Rio de Janeiro ser manchete apenas de coisas ruins. De violência, de desabandono e tal. E o quanto que a gente tem que ir para São Paulo para fazer as coisas e tal. E tendo aqui, né, cara, um lugar maravilhoso, tem tudo para arrebentar e não acontece. Então, parabéns aí pela iniciativa. Nada que isso. Cara, deixa um convite para a galera que acompanha o Growth Machine, se quiser conhecer mais, tanto o WeWork quanto o próprio Labs ou participar dos nossos calendários. Com certeza. Tem muito evento bacana. Eu acho que o bacana é isso. A galera que realmente está engajada, quer colocar seus produtos, na rua, quer começar suas startups, vem para cá, vem para a WeWork, vem participar dos eventos que a gente faz aqui, fica ligado na nossa agenda de eventos, você consegue ver isso no site também. Os eventos são gratuitos mesmo para quem não avisa. Sim, a grande maioria dos eventos que acontecem aqui são gratuitos. A gente tem alguns eventos que são mais para a comunidade, acabam não sendo muito divulgados, mas a gente tem uma agenda muito rica de eventos aqui na WeWork, de vários tipos. E o Labs, especificamente, está trazendo muita coisa sobre empreendedorismo. Como você falou, fizemos aí o Startup Weekend, a gente já teve eventos aqui sobre Design Sprint, Design Thinking, mentorias. Rolou. Então, diversas mentorias acontecem aqui, a gente sabe que a gente consegue ajudar e a gente está disposto a ouvir essas startups e ajudá-las a encontrar o melhor caminho para elas conseguirem performar. Então, venham, procurem a gente. Eu estou aqui na WeWork, na Carioca, todos os dias da semana. é bem comum me ver por aqui andando para cima e para baixo, você sabe. Em São Paulo, a gente tem Labs também no nosso prédio, na Nações Unidas. Esse Labs, inclusive, tem algumas estações de trabalho ainda disponíveis. A gente tem Labs também no Habitat, e aí, em parceria com o Bradesco. Eu gravei o episódio da entrevista com o Habitat lá no Habitat. É, legal. E a gente tem também, abrindo agora em novembro, em BH. Então, a nossa estratégia é crescer junto com a WeWork ao redor do país para poder, de fato, trazer mais valor para esse ecossistema. Aqui no Rio de Janeiro, a gente provavelmente vai crescer também nos nossos novos prédios, em Botafogo, na Barra, que está abrindo agora no final desse ano, agora em novembro. Então, a gente deve ter outras iniciativas do Labs para poder abraçar cada vez mais as startups aqui do Rio. É bom, cara. Beleza? Cara, prazerzaço. Obrigado aí pela oportunidade de falar para essa galera toda da Growth Machine. Eu acompanho muito o trabalho de vocês. Está super de parabéns e é um prazer enorme para a gente ter vocês como membros aqui. É normal, cara. Vamos cada vez fazer mais coisas. Com certeza. Valeu.